Cara, tem muitos motivos pra gente pensar aqui que seria muito melhor você ter um cara que não é pensado no número, mas sim na qualidade, cara. Sim, total. Muitos motivos. É burro até pro cara que, realmente, o dono do dinheiro na ponta final, lá em cima, é ruim pra ele. Porque eu duvido que essa estratégia tá rendendo os melhores resultados, mano. Não tá, não tá. E é muito o cara enganado, né? Na internet é tão fácil porque, assim, veja, tem os nichos específicos, tá ligado? Sim, que solucionou diversos problemas. Solucionou os nichos, solucionaram diversos problemas no marketing. Diversos. Olha, o meu produto aqui, eu queria só falar pra mulheres de 60 anos. Olha, tem um canal aqui que fala disso. É. É pra elas que você vai vender. A taxa de adesão vai ser muito maior. Ah, não, vamos fazer aqui no outro canal que tem 30 milhões. Não. Você vai vender muito mais aqui nesse nicho aqui, cara. É, com certeza. Vai aqui. O nicho salvou. Ah, mas ela só tem 70 mil inscritos no YouTube. Foda-se, cara. É um nicho, caralho. Vai nela. E os caras não pensam assim. Infelizmente. Vamos ver se a próxima geração pensa assim. Tomara. Próxima geração pensa assim. Tá na mão de vocês. Ah, esses caras vão morrer, eventualmente, os que estão no comando. Sim. Vou. De Covid. Mas, Lucas, obrigado demais, cara. Valeu pelo papo. Eu agradeço do fundo do meu coração. De coração. Monarque, muito obrigado. Igor, pra caralho, muito obrigado. Meninos, eu não decorei o nome de vocês. Perdão. Serginho e Gizão. Serginho e Dianzão. Dianzão. Ao contrário. Ao contrário. Serginho e Dianzão. Muito obrigado, do fundo do coração. Obrigado mesmo. Muito mentiroso, né, cara? Não é, não. Juro por Deus. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí. O cara é muito ator. O cara é muito ator. Olha lá. Te juro por Deus que eu sou muito grato. Mas vocês não vão ter noção do quanto eu vou ser grato e falar pra todo mundo bem de vocês, como vocês me trataram. Juro. É o que eu levo. Todo mundo que eu falei hoje bem, porque me tratou bem. Falei hoje do Brian, que é um amor de pessoa. Falou bem do Felipe Neto. Falei bem do Felipe Neto, que foi uma pessoa que me deu oportunidade. Foi uma pessoa também que não me ouviu. Falei mais ou menos, é. Não me ouviu, mas não tem problema nenhum. Eu entendo. 24 anos, 25, o cara jogando de uma empresa. A gente acha que está pronto, né? Com 25 anos a gente fala, não, estou pronto, estou pronto. Está porra nenhuma. Tem 25 anos, cara. Está nada. Calma, irmão. Vai ter muito ainda. Vão ter outras porradas. Calma. Então tomara que hoje ele ouça. Pelo visto, acho que tem ouvido. A gente tem um amigo comum, o Léo, que foi falar com ele sobre essa coisa da bolsa e explicar para ele que não é bem assim. Calma aí. Nossa, isso foi uma burrice do tamanho assim. Mas é, mas acontece. Tudo bem. Então ele está com umas 30, 32. Mas esse é o problema do Felipe, tá ligado? Se ele fosse um cara que se portasse humildemente, falando, pô, eu sou um cara que está aprendendo e não ficasse cagando regra para tudo que ele é possível cagar regra. Esse da bolsa, ele não cagou regra. Eu vou ter que defender ele aqui. Mas ele caga regra nas atitudes dele. Tá, ele falou a merda dele lá. O caralho falou, eu, na minha opinião, o caralho. Foi bem argumentado. Não, pelo menos ele falou assim, eu, e ainda fala assim, um dia eu posso mudar de ideia porque eu não entendo direito. Eu duvido que ele não está investido na bolsa de alguma forma. Duvido, não sei. Não sei, mas foda-se. Investe na bolsa, Felipe, é bizu. É, mas não investe, não.